bom nesse vídeo que eu tô falando também no campo pesquisa pesquisa no sap vou vir aqui no campo de transação vou agitar bd01 vou dar um enter cheguei aqui ó criar cliente criar primeira tela beleza então vou tá fechando vou vir aqui na lupinha tem essa vou continuar procurando essa aqui procurar ctrl f vou fechar aqui dá um ctrl f é um atalho que já vai direto aqui eu vou digitar a mesma transação vd05 tá vendo nome técnico e texto vou vir aqui em procurar como vocês podem ver aqui no lado esquerdo no canto inferior da tela já carregou tá vendo já pegou aqui pra mim tá vendo marcado em vermelho pesquisa ou seja vendas distribuição a mesma tela eu vou fechar eu vou vir no mesmo sap e não sabe voltou normal